O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só pra ser Mas depois meu coração Não soube que esquecer O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Se você não dá O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Nem você não dá Não dá Na otária Lembrei do meu tempo Em Fortaleza Você morava lá, né?